Conforme editais publicados, o governador anunciou na quarta-feira, 3 de janeiro, a realização de dois concursos públicos em 2024 no estado do Paraná. O primeiro, com sete vagas para a DAPAR, específico para quem trabalha na área da defesa agropecuária. A prova desse concurso está prevista para março deste ano. O segundo, são 253 vagas para o quadro próprio do Poder Executivo. A prova está designada para abril deste ano. Informações sobre as vagas no site an.br.gov.br. O período de inscrições para o concurso do quadro próprio do Poder Executivo vai de 5 de fevereiro a 7 de março e os valores das taxas são de R$ 90 e R$ 130, dependendo do cargo que o candidato concorrerá. Os candidatos que desejarem solicitar a taxa de isenção de inscrição terão entre os dias 5 e 9 de fevereiro para isso. A prova objetiva está marcada para o dia 14 de abril e a aplicação acontecerá em 6 cidades. Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Humuarama. E para o concurso da DAPAR, as inscrições poderão ser realizadas entre 18 de janeiro e 19 de fevereiro. A prova objetiva deve acontecer no dia 17 de março. Todos os detalhes no site do concurso institutoaocp.org.br. As remunerações desse concurso estão muito atrativas, pois elas seguem já a nova carreira que foi modernizada no ano passado. Então os salários iniciais variam entre aproximadamente R$ 4 mil e R$ 7 mil. Os dois concursos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogado para mais dois. Isso significa que mais candidatos poderão ser chamados no período, além das 260 vagas iniciais. É uma ótima oportunidade para atuar no serviço público e trabalhar num estado que valoriza o servidor. Para o estado do Paraná, também é uma grande oportunidade de atrair novos profissionais engajados em fazer do nosso estado um estado cada vez melhor. Todas as informações estão nos editais já publicados e também nos sites oficiais do estado.